Quando a gente começa a falar sobre determinados temas aqui, que a gente vê que tem muito assunto ainda, assim, que pode ser falado, às vezes bate uma angústia, né, que a gente tem vontade, parece que a gente não deu conta do assunto. Mas uma coisa que sempre me tranquiliza é saber que aqui o nosso objetivo é provocar, é levantar, né, a possibilidade de uma reflexão, chamar a sua atenção para temas que são importantes e que muitas vezes eles passam pela gente, a gente acha que é normal, faz parte do cotidiano e nem sempre é. Esse é um dos temas. Nós não estamos falando de sexualidade precoce, estamos falando de erotização precoce, uma vez que a sexualidade, ela já vem, né, é uma coisa criada por Deus, já está assim na gente, desde que a gente é formado no útero da nossa mãe, não é mesmo? Queridos, olha só, tempinho final para a gente fechar o nosso tema, eu queria entender recado final de vocês, para os nossos telespectadores, sobre essa questão, já agradecendo pela presença e participação de vocês aqui no Cabeça Pra Cima, tá? Adriana, começo contigo. Ah, eu agradeço muitíssimo o convite e deixar, né, para o nosso grupo, para a gente pensar um pouco mais do que a gente pode estar fazendo com os nossos filhos, esclarecer sempre que possível e quando não souber falar filho, eu não sei, mamãe vai pesquisar, papai vai pesquisar e vamos trazer a resposta para você. E uma outra questão que eu preciso pontuar, nós falamos isso, eu e o Jairo, né, a questão da alimentação. Não deem suco de soja para o seu filho, homem, não deem suco de soja para a sua filha, mulher, é uma carga de estrogênio. Vai trazer uma sexualidade precoce, sim, menina, 4, 5 anos, menstruando, criando pelos pubianos, por conta da alimentação. Então é um assunto que nós precisamos pesquisar a fundo, porque pode trazer um dano para a sua criança. Eu sei. Tá aí dado o recado, né? Bacana. Ah, é que isso aí. É sempre uma delícia, né, a gente poder participar, aprender com os colegas, porque a gente vai trocando, né, e realmente atentar os telespectadores, né, para que possam olhar para os seus filhos, possam percebê-los, possam ensinar que eles se percebam, né, e com menos tabus a gente poder falar das coisas como elas são de fato, dentro das devidas possibilidades com uma criança, mas falar das coisas como as coisas são de fato. Quando eu era criança, falava como criança, né, quando me tornei homem, agora eu vou ter uma outra linguagem, mas conversar, responder, eu acho que é fundamental mesmo. Jairo. Fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez. Eu quero parafrasear a Celeste, né, por que ter vergonha de falar aquilo que Deus não teve vergonha de fazer? É isso aí. Eu acho que o que está faltando nas famílias é o diálogo, conversar. Eu não falei essa frase, mas vou adotá-la. Eu te parafraseei. Obrigado por estar aqui, Celeste. Isso aí, muito bom, muito bom conversar com vocês sempre. Obrigada de verdade pela presença, participação e possibilidade de nos ajudar. A gente sempre aprende muito. Eu aprendo demais aqui no Cabeça Pra Cima com a presença de vocês. Eu também. Tá bom? Obrigada a vocês, obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. Está aí, está dado o nosso recado. Agora é a sua vez de buscar informações, ler e agir. Só tem valor se a gente transformar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente começa a trabalhar na nossa mente, se a gente transformar em comportamento. Tá bom? Terminamos o programa com boa música. E quem canta pra gente hoje é a Gisele de Sá. Com vocês. Obrigada, Gisele. A Gisele de Sá. Quero me tornar refém da Tua glória. Vou mergulhar e Te obedecer, entrar na intimidade do Teu coração. Serei louvado pelo poder do Seu derramar. Minha família, meus amigos serão alcançados pelo Teu amor. Vem derramar, Senhor. A Tua graça e o Teu amor sobre mim vem derramar. Derrama o Teu poder. Derrama o Teu favor. O meu desejo é só por mim vem Senhor Jesus vem derramar. Minha família, meus amigos serão alcançados pelo Teu amor. São alcançados pelo Teu amor. Vem derramar, Senhor. Vem derramar, Senhor. A Tua graça e o Teu amor sobre mim vem derramar. Derrama o Teu poder. Derrama o Teu favor. Meu desejo é só por mim Senhor Jesus vem derramar. Eu quero mais, mais, mais alegria, mais, 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 mais de Deus pra mim.